Oi gente, tudo bem? Admilson do canal DMTV. Sejam bem-vindos a mais um FEC no nosso canal. Há muito tempo, acho que faz desde janeiro que eu não fazia um vídeo novo para o nosso canal. Vamos fazer um vídeo, um FEC aí rapidinho, explicando aí alguns problemas, algumas novidades, enfim, para o nosso canal, né? Eu quero agradecer a Thaís Calduro, né? Thaís, um beijo para você, viu? Ela é nossa parceira, o programa Teletema, o programa dela. Vocês podem ouvir o programa, gente, acessando o nosso site www.canaldemtv.com.br. Lá vocês vão poder ouvir o programa maravilhoso, que é o Teletema, é uma rádio e vocês podem ouvir todas as trilhas de novela, né? Excelente. Um beijo para a Thaís Calduro. Eu quero agradecer toda a minha equipe do canal DMTV. A gente está completando aí quatro anos no YouTube aí e eu quero agradecer demais toda a equipe, todo mundo que participou desses quatro anos inscritos. Muito obrigado mesmo a todos vocês que apoiam o nosso trabalho e um grande abraço para toda a minha equipe do canal DMTV, tá? Vamos falar do nosso canal, né? Para quem acompanha realmente o canal sabe que o canal foi excluído, né? Então eu tive aí um baita problema com o canal, tudo foi deletado, foi tudo excluído e não foi uma exclusão comum. Eu fiquei muito chateado, muito chateado mesmo, porque eu consegui descobrir que não foi a Globo, não foi, foi através de denúncias de telespectadores. Eu não sei, não faço a mínima ideia. Eu não sei se foi uma pessoa que foi, não, achou errado, foi e denunciou, mas não foi. Foi detectado tudo direito autoral manualmente, ou seja, foi feita as denúncias, várias denúncias ao nosso canal. Não sei que o objetivo a pessoa teve de fazer isso. O site foi ameaçado também, eu recebi um e-mail, mas no site eu nem levei em consideração, porque foi um e-mail muito estranho. Enfim, o site tá aí até o momento, mas também o site ficou ameaçado de ser retirado, né? E aí o que que acontece? O canal foi excluído, foi tudo pego de supetão. Eu não sabia o que fazer, eu falei, puta, mano, tem novela, tava as novelas tudo lá sendo passada, eu tava postando em Belíssima, enfim. E de repente o canal foi apagado. E aí eu conversando, eu não ia mais abrir um novo canal, eu tinha falado há um bom tempo atrás, um bom tempo não, acho que o ano passado eu falei, olha, vai ser a última vez, eu não, se esse canal for excluído, eu não vou mais colocar nenhum outro canal. E eu conversei muito com a equipe, né? A gente tem um grupo onde a gente senta, conversa, fala quais novelas são as próximas substitutas, enfim. Mas confesso a vocês que continuo ainda muito desanimado, muito desanimado mesmo. A gente tinha toda uma história, tinha vídeos antigos e muita coisa eu não consegui recuperar, eu perdi. Por quê? Porque eu não tinha tempo, eu tive a notificação de que o canal seria excluído em sete dias, mas pela falta de tempo eu não consegui fazer um backup, eu não consegui ficar com as cenas pra repostar no novo canal, enfim. De princípio, quando o canal foi excluído, eu falei, não, acabou, não vai ter mais, tá? Pensando, melhor, decidi manter. Então, quem for inscrito, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ajuda o canal, gente. A única coisa que eu peço pra vocês, compartilhem, indiquem aos amigos, tá bom? Ajuda o nosso canal aí a crescer. Pra quem acompanha também o nosso canal lá no YouTube, o canal aqui no YouTube, sabe que o Cravo e a Rosa se iniciou. Foi uma escolha de, rapidamente, a gente não teve tempo de trabalhar com uma próxima novela. Na verdade, não ia ser o Cravo e a Rosa, eu estava com outros planos, tá? É uma outra novela que, provavelmente, possa ser que essa, não vou falar o nome, possa ser que essa novela substitua o Cravo e a Rosa em março do ano que vem, que é quando a novela vai acabar. Então, era pra, o canal, eu estava, nossa, eu estava com muita novidade pro nosso canal agora, o finalzinho desse ano, sabe? Então, com a exclusão do canal, aquilo ali me deu um baque. Eu não tive tempo de, estou trabalhando ainda em Belíssima, eu não consegui ripar toda a novela ainda. Ia ser uma outra novela super maravilhosa, uma novela praticamente inédita na internet, mas eu não consegui trabalhar, eu fiquei desanimado. Falei, não, vai, e Chocolate com Pimenta também estava sendo postado na página. Eu não tive tempo de trabalhar na novela Nova das Seis. Então, a gente fez uma reunião, eu e a equipe, e decidimos colocar o Cravo e a Rosa. Não era essa novela que entra na grade. Então, pra quem acompanha, Cravo e a Rosa também não deixa de ser uma novela excelente, maravilhosa a novela, tá? E é isso aí. Gente, eu vou voltar a falar novamente algumas coisas que o pessoal ainda continua com problema. Existe uma maneira, o que que acontece, gente? Muitos comentários também do canal, além de perguntar quando sai o outro capítulo, cadê o capítulo X, cadê o capítulo Y. Muitos dos problemas dos comentários, na verdade, não conseguem assistir os vídeos. Gente, o YouTube é assim. Se ele encontra uma música, enfim, alguma coisa que tenha direito autoral, música principalmente, porque esse problema geralmente é com música, não é nem audiovisual. O que que acontece? Esse vídeo, ele não é bloqueado mundialmente, mas ele é bloqueado pra dispositivos móveis, ou seja, smartphone, TV, Smart TV, videogame, enfim, consoles de videogame, enfim. Esses vídeos, eles não são reproduzíveis em plataformas móveis, somente em computador. Então, o que que acontece? Antiga, eu tava levando xingo. Tinha uma pessoa que fazia questão de entrar no vídeo e começar a xingar, sabe? Palavras de baixo calão mesmo. Eu nem fazia, não dava nem questão de responder, eu nem dava o trabalho, eu ignorava. Só que, gente, não é a culpa minha, não é a culpa de ninguém. É a culpa do YouTube que bloqueia o vídeo e não deixa assistir em dispositivos móveis. Mas, tem uma maneira de você conseguir assistir sem problema nenhum. Eu já expliquei aqui no canal, eu não vou explicar mais, né? Eu repostei o vídeo, todos os vídeos do FEC, eu consegui recuperá-los. E eu repostei eles no novo canal, por quê? Por que que eu vou repostar os vídeos dos FECs? Pra que as pessoas que entrem no canal procurem, saibam, vejam, tiram as dúvidas. Porque, gente, é muita coisa, não tem como. E outra, eu não tenho como eu responder, ó, tem a maneira tal, 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 pra fazer isso, pra fazer aquilo. Gente, existe uma forma de assistir no celular sim, só que é com o navegador. Pra quem tá com problema com o mundo ao contrário, belíssima, o cravo e a rosa, pedra sobre pedra, coloca aí, joga no próprio, na busca do YouTube. Como assistir vídeos bloqueados para smartphone, celular, enfim, o que você quiser pôr no próprio celular. Gente, é baba, é uma coisa assim que qualquer pessoa que tenha noção de mexer no celular vai conseguir saber. E outra, vai conseguir fazer. E outra, o pessoal do vídeo, no vídeo, explica tudo, não tem como errar. Então, só não assiste a novela no canal quem não quer. Quem gosta de ir lá ficar escrevendo coisa ridícula, coisa de babaca mesmo, tá? Então, é isso aí. Pedra sobre pedra, tá aí na nossa grade, né? Infelizmente, as novelas perderam muitos views. Infelizmente, Belíssima foi prejudicada pela exclusão do outro canal, porque eu tava super apostando na novela, é uma novela maravilhosa, tá com excelente qualidade, em nenhum outro lugar você consegue encontrar a qualidade que tem no nosso canal. Tô fazendo propaganda mesmo, tá? Mas é isso aí. Agora, vamos de umas coisinhas mais chatas que vão acontecer, pelo menos, no nosso canal. Agora, na verdade, não é nem no canal, é no site. O que que acontece, gente? Pra quem não sabe, eu pago a hospedagem ou domínio canal DMTV, tá? .com.br, eu pago. E o que que acontece? O site, ele tem um limite de páginas. O que que é a página? Cada novela, vamos supor lá, o Clone, Senhora do Destino, enfim, todas as novelas que eu postei no canal, elas são páginas. Então, a gente tem as novelas do canal, a gente tem novelas do Viva, a gente tem alguns programas minisséries do canal que já foi postado. E o que que acontece? O domínio, ele tem limite de páginas. Então, vamos supor, se eu tenho 80 páginas pra utilizar, se eu for pra 81, se eu criar mais uma página, vamos supor, criar mais uma novela pra download lá, uma página da novela, eu vou precisar pagar. E é o que tá acontecendo. O meu domínio, ele tem, acho que, 100 páginas pra ser usado e eu já ultrapassei as páginas. Então, o que que acontece? As novelas do Viva, elas não vão mais entrar no canal, eu não vou mais disponibilizar novela pra download, tá? Porque fica muito caro essas novas páginas que eu pago. Não é ninguém que paga pra mim, eu tiro do meu bolso. Não é doação, não é nada. Sai tudo do meu bolso. Todas as novelas que eu compro, sai tudo do meu bolso. Ah, você faz isso porque você quer. É, realmente, é porque eu quero, né? Por quê? Porque eu gosto, eu sinto prazer em colocar as novelas, eu sinto prazer de disponibilizar no canal, eu sinto prazer em colocar no site. É por isso que eu quero. Porque se a partir do momento que eu não sentir prazer, eu vou lá e tiro o que tá acontecendo agora com as novelas do canal Viva. Por amor, Fera Radical e Tieta vão continuar no canal, vão continuar sendo adicionadas pra download e vão continuar até o final. As novas novelas, as próximas Trinca do Viva, elas não vão mais estar no site, tá ok? Outra coisa que a gente vai falar aqui agora é a da nossa edição, de quatro anos no nosso canal. Estamos aí com quatro anos de estrada, como eu disse no início do vídeo. E o que aconteceu? O que a gente pensou? A gente pensou em fazer um Vale a Pena Ver de Novo do nosso canal. Como a gente já tá aí quatro anos, as primeiras novelas, enfim. A gente conversou, eu e a equipe, e achou até melhor pra atrair novos inscritos, pra atrair como o canal tá recomeçando, tá reiniciando. Então talvez é uma forma de atrair inscritos pro nosso canal. E o que a gente pensou? A gente pensou... Ai, esses negócios é nojento. O que a gente pensou? A gente pensou no... Eu perco até o que eu tava falando. Só não vale a pena ver de novo no nosso canal, né? Então o que a gente fez? A gente conversou, olha, a gente pode fazer isso. Mas o que que acontece? As novelas que forem apresentadas, elas não vão ser originais, vamos dizer assim, né? Elas não vão ser da mesma forma, com os mesmos capítulos que foi exibido e foi postado no nosso canal. Porque é um Vale a Pena Ver de Novo. A gente vai... Eu vou editar a novela. Todas as novelas que passar por ali vão ser editadas. A gente vai deixar somente o mais importante da novela. Tudo que for de núcleo, que não tem, que não agrega na história central, vai ser eliminado, tá? Recentemente a gente colocou uma enquete, né? Pra quem acompanha aí a página, o canal... Enfim, a gente colocou uma enquete informando que seria uma edição comemorativa. Até porque esse Vale a Pena Ver de Novo, que eu dei o nome de reprise da MTV, ele não vai ficar aí no canal por muito tempo, não. Vai ser a partir do ano agora de 2017, novembro de 2017, a janeiro de 2019, né? Que é só uma edição. Como o canal tá completando 4 e 5 anos, ano que vem ele completa 5 anos, a gente vai fazer isso. Um Vale a Pena Ver de Novo. Eu acho que no máximo vão ser exibidas 3 novelas somente, tá? Eu pretendo só pôr 3 novelas. E aí a primeira novela eu coloquei como votação, né? O pessoal votou. Renascer ganhou a votação. Pra quem acompanha, Renascer ganhou. Aí teve gente que falou, ah, não, coloca Renascer é recente. Eu também acho que é recente no canal. Acabou agora em maio as postagens. Mas, gente, foi a votação. Eu não vou falar, ah, não, eu não gostei, não quero. Enfim, não vou pôr a novela. Ganhou a votação, vai ser ela que vai ser postada. Mas não vão ser postados 216 capítulos. Nós, eu, no caso, vou editar a novela pra postar. É uma reprisa da MTV, é uma reprisa. É só pra uma repostagem, enfim, comemorativa. Pra colocar as novelas mais... Eu optaria por novelas mais antigas, de 2015, 2014, 2013. Mas o pessoal votou em Renascer, vai ser Renascer, tá bom? Mas todas as novelas que estão no reprisa, que vai estar no reprisa, vão ser editadas. Editada por mim, pela equipe do canal DMTV, tá? Então, pessoal, aí, a gente vai deixar só mesmo o básico. O básico não. O essencial da novela. Tudo que for de núcleo paralelo, tudo que for, enfim... Que não, sabe? Principalmente novelas do Benedito Rui Barbosa. Eu não sou muito fã, porque eu acho que as novelas dele têm muita barriga. Muita barriga mesmo. Então, a gente vai ativar Nazaré no canal. Brincadeira, tá? Não vai ser picotado, não. Renascer, gente, eu pretendo deixar no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, com 106, 110 capítulos, tá? No máximo. Eu já comecei a edição da novela, tá? Eu tô editando aí o capítulo, acho que 13 ou 14, não me lembro. 13 ou 14, já tá editado aí, né? Os capítulos. E vai ser dessa forma. Com uma outra novela, vai ser do mesmo jeito. Vai ser editada, tá bom? Acho que é isso que a gente tinha que falar no nosso canal. Se você puder ajudar, se você compartilhar, curte, enfim... Se inscreva. A gente tá com muito pouco inscritos do que era antes. A gente tá tendo mais visualizações nos vídeos com um número de inscritos muito pequeno. A gente não tá tendo a relevância... Não tá relevante. Um vídeo tem 200 visualizações em um dia, né? 200 não, vamos dizer assim. Em uma semana, o vídeo tem 5 mil visualizações, mas a gente tem 5, 500, 300 inscritos. É muito pouco. Muita gente tá assistindo o canal e não se inscreve. Ajuda a gente, se inscreva no canal, compartilha a nossa página, curte lá no Facebook, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato pra doações, pra, enfim, algum presente, algum mimo, enfim... Eu recebo muita coisa, gente. O tanto de gente que já quis... Eu não vendo novela, tá, pessoal? O pessoal que tá me procurando pra compra de novela, eu não vendo, eu não faço esse trabalho, tá bom? Eu indico muitas... Tinha, né, o Mário, que eu acho maravilhoso o trabalho dele. Excelente qualidade. Eu acho que ele parou, realmente, de vender as novelas. Antigamente, eu colocava na descrição, indicando. Tem o Anderson, né? O Novelas HDTV, que eu acho excelente, que foram novelas que eu comprei. E super recomendo, qualidade incrível. O Mário, então, qualidade de novela dele, o atendimento, excelente. E, recentemente, eu comprei com o Wellington Fernandes. Trabalho maravilhoso, chegou tudo certinho, é ótimo. Esses três eu indico pra vocês, porque eu compro, eu recomendo, tá bom? E é isso, ajudem o canal. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, admilson, arroba, canaldemtv.com.br Acesse o nosso site, www.canaldemtv.com.br Ouça a rádio, TeletemaCast. Um beijo, Thaís. Todo sábado, a uma da tarde, tem o programa TeletemaCast, tá? Com o Thaís Calduro apresentando. O programa é dinâmico, é maravilhoso, é de novela, tira toda a curiosidade. É muito bacana, quem tiver a oportunidade, todo sábado, uma hora da tarde, no nosso site, na rádio Teletema, www.canaldemtv.com.br É, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado à equipe DMTV, muito obrigado a todos vocês que ajudam, que apoiam o nosso canal. Boas festas, porque provavelmente não vai ter, eu não sei se eu vou conseguir, vou ter um outro vídeo. Então, desde já, eu quero desejar uma ótima passagem de ano e um Feliz Natal a todos, tá bom? Um beijo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!